Vamos assim então, de janeiro a janeiro Várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento, bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As ruas que me levam até você Me fazem esquecer Eu não posso chorar Eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos Que sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Meu amor Tu não será passageiro Te amarei janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Valeu! Tchau! 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 Tchau!